1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que busca? Necesite estimulantes contra um mundo cheio de veneno. O rabero! O que busca não o encontra. E o que encontra não, 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 não... O busca. O rabero! É o mais desprezível dos homens O rabelo é, 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 é É o último homem O rabelo está procurando a festa Mas não, não, não são festas O rabelo está procurando a festa Mas não, não, não são festas O rabelo está procurando a festa Mas não, não, não são festas Não, 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 não são festas Não, 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 não 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 são fesas, não não, são fesas Não são fesas, não, não não, s mais verdade Não são fesas, não, não Segueit니仔! Um slot de ar stark laser Com salving do meu lado Um sereno será meu E a culpa da mamãe Sereno que vem o dia 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 Sereno que vem o dia